Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês, tudo chique, tudo tranquilo? Eu acho que tá tudo tranquilo, então tá tudo certo. Eu estou chegando aqui pra falar pra vocês que nós mudamos o nosso canal. Mudamos o nosso canal, fizemos um negócio, fizemos uma reforma reformática. Então depois da vinheta eu vou falar pra vocês o que vai ser do canal do Gore. Ok? 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 Vinheta querida, venha! E eu já vou falando pra você depois da nossa vinheta que você pode já ir deixando o seu like. Por favor, sinta-se à vontade para deixar o seu like ali na cestinha. Tem uma cestinha embaixo onde você deixa o seu like. Outra cestinha onde você aperta a cestinha. Não, você abre a cestinha, vai passar a cestinha lá do coisa de pegar dinheiro na igreja. Então você aperta e se inscreve no nosso canal para mais vídeos bacanas aqui no canal do Gore. Eu sou o Dr. Gore e você está no canal do Dr. Gore. Seja sempre muito bem-vindo, ok? 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 Falando em mudanças, nós mudamos o esquema do nosso canal. Nosso canal agora nós vamos fazer vlog. Claro que, no primeiro momento, tudo vlog carniça. Os vlogs tudo saindo uma bosta, mas tudo bem. Porque nós não temos um negócio cam, aquele coisa cam lá, ético cam. Não temos uma GoPro, nem mais essas coisas. O nosso capacete é rabiscado, o nosso negócio de colocar a câmera também não está certo. A única coisa que está mais ou menos que deu certo é a coisa que você usa o fone de ouvido do celular para poder gravar com o negócio, está certo? Então, é desse jeito. E até que a gente evolua a um padrão não gorístico, que o padrão Gore você já sabe, é isso daí. O padrão Gore é um padrão coisado. Mas, enfim, tudo bem. Nós vamos fazer vlog pela cidade de Bauru. Eu vou embora do serviço, lá do meu serviço, aqui para casa de moto. Eu venho de carro, de apenas dar. Já fiz um vlog com carrinho de mercado. Ficou barulhentão. Eu vou colocar, eu vou colocar, coloco nesse vídeo. Ficou grande, né? Não, deixa, vai. Depois eu vou colocar aqui no canal, vocês vão ver. O carrinho. Você vê por que não põe uns pneuzinhos no carrinho? Não podia põe uns pneuzinhos de borracha? Aí o carrinho ia, na moral, e não fazia tanto barulho. Mas, enfim, então é isso daí. E, geralmente, eu vou fazer vlog de moto. Que moto? O que acontece? Eu já falei no vlog. Você coloca, eu coloco aí, sei lá, quarentão, quarenta e cinco contos. Eu ando o mês inteiro de moto. Ah, de carro ando dois dias. Mas, enfim, e gasolina aditivada na moto ainda, hein? Põe quarentão, quarenta e cinco contos, cinquenta, você ando o mês inteiro. No carro você põe cinquenta, dois dias. Dependendo onde você vai, ainda mais que eu não estou andando muito aqui, né? Tem uns negocinho para fazer lá. Mas, enfim, isso não vem ao caso. E até a gente, como eu falei para vocês, até a gente acertar, né? Fazer certinho, posicionar o seu lugar, arrumar um som bom. Eu acho que vai demorar um pouco, mas, enfim, a nossa intenção é das boas, das melhores. E eu peço oração a vocês para que eu fude certo o mais rápido possível. E nós estamos espelhando no canal do Aeromotocar. Porque o Aeromotocar faz um negócio legal. E eu vou fazer que nem ele faz. Ele faz o vlog, mas ele não fugiu. Ele faz as notícias e também faz o vlog. Nós vamos fazer os vlogs e vai ter vídeo assim de vez em quando também aqui, tá certo? Agora vocês que vão dizer. Não, Gori, para com esse negócio de vlog. É, não sei o que, não tem nada a ver. Uma vez eu estava fazendo uns vlogs. Estava tendo umas visualizações, o pessoal vinha ver os vídeos. Aí tem um comentário lá. Ai, nada a ver isso que você está fazendo. Faz que nem era ano, não sei o que. O duro que eu nem sei mais onde está esse comentário. Eu nem achei mais essa pessoa mardiçoada que comentou isso daí. E sumiu do canal, não apareceu mais. Aí eu parei de fazer e piorou. Então, agora nós vamos fazer, hein? Então, não sei se prepara para sofrer. Porque até nós acertar o negócio da câmera, tudo certinho, vai demorar. Tá certo? Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Fala aí o que você acha dos vídeos que nós estamos fazendo. Está escuro, gente. Mas presta atenção nas coisas que eu falo. Não presta atenção. Nada a ver. Faz o que você quiser, tá? Se quiser deixar deslike, deixa. Não nesse, tá? Nos vlogs. Mas nesse, se você quiser deixar também, eu fazer o quê? E segue o nosso canal aí no YouTube. Se inscreve, né? Deixe o seu comentário, deixe o seu like. E eu gostaria aqui de indicar para você um canal para você seguir. E tem umas dicas muito interessantes. É o canal Ferramentas Blog. Recentemente passou de 100 mil inscritos. Está com 106 mil inscritos em alguma coisa. Eu estou no encalço dele. Eu estou na busca. Estou na captura para ver se eu consigo alcançar. Mas está complicado. Mas eu acho que quando nós coisar com a câmera nova e fazer os vídeos mais legais, as imagens ficarem mais bacanas, aqui na cidade, nós vamos coisar, hein? Nós vamos bagaçar, tá certo? Então eu conto com a ajuda de vocês. E também, eu vou fazer um vídeo aí. Vou mostrar para vocês como está a minha moto. E a gente vai aproveitar nessa sequência aí e fazer uma mudança na moto. Cada coisa que a gente mudar na moto, eu vou fazer vídeo e vou mostrar para vocês. Tá certo? Eu espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, gente, aí eu estou lascado. Mas enfim, é nóis. Vou deixar dois vídeos aqui. Vou deixar aqui um vídeo. Que vídeo que eu vou deixar aqui, hein? Ah, eu vou deixar um vídeo aqui. Esse é aleatório. Vou deixar o YouTube escolher. E aqui eu vou deixar um vídeo do meu último vlog, tá? Então vocês veem aí e vai na fé. Tem a... Ah, já sei. Aqui eu vou deixar a playlist de vlog de moto e aqui a outra playlist de vlog de carro. Ok? 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 Fui! E aí E aí Obrigado.